O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social divulgou os resultados da sua 12ª edição. Foram premiadas 10 iniciativas de diferentes regiões do país. Dentre 1.012 projetos inscritos, a Emater Ascar teve duas tecnologias certificadas. Resgate, qualificação e certificação de processo de fabricação de queijo artesanal e tecnologia socioambiental proteção de nascentes. A tecnologia socioambiental proteção de nascentes abrange a construção de pequenas estruturas para a captação de água de nascentes. É uma alternativa para o abastecimento de água nas propriedades rurais, principalmente aquelas que não têm um sistema público de abastecimento de água. A atividade de proteção de nascentes é uma ação que a Emater realiza ao longo de toda a sua história. É uma atividade que faz parte de um dos eixos do saneamento básico rural, onde a Emater atua no tratamento das questões de saúde e relacionadas à qualidade da água nas propriedades rurais. É uma tecnologia socioambiental, porque ela tem esses dois vieses, que é o primeiro e o que foi um dos motivadores principais da ação, que é o abastecimento de água para as famílias rurais, que não tem um sistema público de distribuição de água. Então, muitas vezes, essas famílias que moram em locais longínquos, onde os sistemas não alcançam, necessitam de soluções alternativas para o abastecimento para todas as atividades, inclusive para a dessedentação da própria família. Então, eles utilizam, é muito comum a utilização de nascentes como fonte de água para abastecimento. E como funciona a estrutura que é montada dentro da propriedade? Primeiro, então, se localiza o local do afloramento. É importante dizer que a nascente é uma feição geográfica importantíssima, que dá início a um curso d'água, e ela é um afloramento em superfície do lençol subterrâneo de água. Então, a água que está no subterrâneo, principalmente no lençol subsuperficial, ela encontra, ela vai percolando, infiltrando no terreno, encontra uma camada de rocha impermeável e, em determinado ponto mais baixo ou de declividade do terreno, ela aflora. E essa água é aproveitada pela família, então se identifica o local exato do afloramento. E nesse local onde a água surge no subsolo, é construída uma pequena estrutura de proteção dessa água contra os contaminantes locais externos. Por quê? Porque o princípio básico é proteger a água que escorre superficialmente, por cima do solo, da água que aflora do subterrâneo, que tem menos poluentes, para evitar a contaminação dessa água. Essa estrutura, ela contém três canos. Um que fica logo abaixo é o dreno de limpeza, que serve para fazer limpeza periódica. O do meio é o dreno de captação, onde coloca-se um redutor e uma mangueira que direciona a água para o reservatório da família. É importante que nesse reservatório tenha uma boia, que quando ele cheio interrompe o fluxo. E em cima do dreno de captação tem o chamado ladrão, porque na verdade não se quer interromper um fluxo e nem se pode, da água da nascente. É só fazer um aproveitamento dessa água para o uso da família e a nascente segue seu curso natural, escorrendo pelo ladrão no mesmo local de afloramento. Agora, a instalação dessa tecnologia conta com o apoio da Emater para que se desenvolva a tecnologia. Sim, sim. A Emater, ela atua então nos 497 municípios do estado e essa ação, ela ocorre em torno, em média de orientação para aproximadamente mil famílias por ano nesse tipo de atividade. E ao longo de toda a sua história. Então, assim, é um número muito grande de benefícios para a saúde dessas famílias, né? Sem falar ainda nos aspectos ambientais que envolvem que proteger a nascente ajuda na qualidade da água, ajuda nos serviços ecossistêmicos que as nascentes produzem para o ambiente, para a microbacia em geral e também para as questões ambientais, de adequação ambiental da propriedade. Dessa forma, é possível contribuir para a qualidade da água, impedindo a contaminação da água que aflora do lençol freático. O público prioritário para atendimento desse tipo de demanda são as famílias com vulnerabilidades. E a questão da vulnerabilidade do acesso da água é muito representativa, né? Porque o acesso da água, a gente necessita de água para tudo, tanto nas nossas atividades quanto para as questões de higiene, de sedentação. Então, a nascente existe lá, as pessoas vão lá e captam a água de qualquer forma. A questão é se ela está ou não protegida, porque se ela está protegida, a tendência é que a água tenha uma qualidade muito melhor. É claro que a proteção da nascente, ela não garante a potabilidade da água. Até porque nós estamos falando de um lençol subsuperficial que está sujeito a contaminantes na microbacia hidrográfica, depende das atividades que se desenvolvem no entorno da nascente. Então, assim, é muito importante olhar a nascente como um sistema, não simplesmente como um afloramento de uma água no subsolo, né? Como unicamente ela é um sistema que depende de várias inter-relações e das atividades que se acontecem na microbacia para que seja trabalhado. Qual a importância do reconhecimento dessa tecnologia socioambiental e de que forma ela atende ao Código Florestal? Então, primeiramente, é muito importante esse reconhecimento. Embora seja já uma atividade em que a Mater tem um reconhecimento na sociedade já, essa tecnologia, esse prêmio, respalda ainda mais esse trabalho. Já nas áreas de preservação permanente, as APPs, em processo de degradação, são aplicadas também técnicas de restauração ecológica, o que auxilia na recuperação da vegetação. Relacionado à questão legal, é importante mencionar que o próprio Código Florestal, ele traz algumas exceções aonde pode se intervir nesse tipo de feição protegida, as chamadas áreas de proteção permanente ou de preservação permanente, que são as chamadas APPs, só que ele não especifica quais são essas atividades. Ele prevê algumas atividades que são chamadas eventuais ou de baixo impacto ambiental ou de interesse social e, no caso, depois da proteção de nascente, foi classificada como proteção sanitária, através da resolução CONSEMA 362, que prevê algumas atividades de interesse social. Mas, antes disso, ela foi também classificada pelo CONSEMA do Rio Grande do Sul, através das resoluções 314 de 2016 e a 361 de 2017, como atividade eventual de baixo impacto ambiental, dentre outras atividades em que o CONSEMA estava se reunindo para poder definir quais são essas atividades. E a proteção de nascentes foi inclusa. Inclusive, a própria resolução do CONSEMA cita a EMATER como a entidade com a responsabilidade técnica e com a competência para executar e orientar essa atividade.